O alimento é uma necessidade para as funções vitais do organismo. Alimentar uma outra pessoa é uma missão de amor. No início da vida, o ser humano foi alimentado pela sua mãe ou pelo seu pai. No final da vida, ele poderá ser alimentado pelos seus filhos ou por outra pessoa. Neste vídeo, nós vamos falar de como alimentar bem uma pessoa. Nós vamos falar de como lidar com a falta de apetite do paciente com doença de Alzheimer. No outro vídeo, nós falamos das causas, como a falta de apetite se manifesta no paciente com doença de Alzheimer. Neste, nós vamos falar de como lidar com a falta de apetite. Vamos lá. Vamos mostrar para vocês 18 dicas, 18 estratégias de como enfrentar a falta de apetite do paciente com doença de Alzheimer. Vamos lá. 1. Conheça gostos e rotinas do paciente, antes e depois da doença. Não só no que tange a distúrbios alimentares, no nosso caso aqui, a falta de apetite. Para você lidar bem, para você oferecer bons cuidados ao paciente com doença de Alzheimer, você tem que conhecer bem a sua história. O que ele gostava, ele ou ela, gostava de fazer. No caso da alimentação, quais eram os seus pratos preferidos, como ele fazia as suas refeições familiares e sociais. Isso é importante para você desenvolver estratégias e cuidar melhor. 2. Tente manter a rotina, mas não se prenda a ela. Por exemplo, o paciente fazia, quando saudável, três refeições por dia. Três grandes refeições. O café da manhã, o almoço e o jantar. Agora, o paciente acorda à tarde. O café da manhã já fica comprometido. Almoça pouco. Aí ele vai jantar um pouquinho mais. Essas três refeições já não servem mais. Você tem que desenvolver alguma estratégia para que ele ou ela se alimente bem. Principalmente, não é errado comer à noite, quando o paciente não dorme. Se ele não dorme, se ele vai dormir no período da manhã, nós temos que oferecer alguma coisa para ele comer à noite. Tente, na medida do possível, manter a rotina. É claro, o paciente com Alzheimer, se você conseguir manter a rotina, melhor. Mas não se prenda tanto a ela. Três. Não pergunte ou justifique muito. Arrume a mesa. Leve o paciente para a refeição. Longas justificativas não funcionam para o paciente com doenças de Alzheimer. Não só aqui quanto à alimentação. Em qualquer situação. Quando você faz aquela justificativa muito longa, quando você chegou no final, ele já esqueceu o início. Isso gera confusão e ele não vai entender. Também perguntar. É extremamente comum a gente ver essa situação. O cuidador chega para o paciente e pergunta o que você quer comer agora no almoço? Aí ele escolhe um determinado prazo. O cuidador vai lá e faz com o maior carinho. Quando chega na hora do almoço, ele fala está ruim, não era isso que eu queria. Não está legal. Muitas vezes deixa o cuidador desapontado. Mas isso faz parte da doença. Infelizmente é assim. Então não adianta você perguntar muito. Não adianta você justificar muito. Você tem que pegar o paciente no pulo. Olha, agora é hora de comer. Ele vai ter menos tempo para recusar. Quatro, tente que o paciente faça as refeições com toda a família. Não sendo possível, sente você e coma com ele ou com ela. Aliás, comer em família é algo bastante legal. Principalmente porque é uma maneira de sociabilizar o paciente, dele se sentir legal, dele se sentir bem. Mas se isso não for possível, é muito ruim você alimentar ele somente. Reserve o seu horário de alimentar junto com ele, principalmente, as duas grandes refeições, que é o almoço e o jantar. Faça o prato dele, faça o seu prato. Sente frente a frente e coma também. Ele vai comer por imitação. Ele vai imitar aquilo que você está fazendo e vai se alimentar melhor. Cinco, sirva alimentos já cortados em pequenos pedaços, bem cozidos ou macios e até pastores. O paciente com doença de Alzheimer, ele tem dificuldade para cortar os alimentos no prato. Imagina uma carne dura, ele vai ter mais dificuldade. Então a carne, qualquer tipo de alimento, ou mesmo legumes, tem que ser bem cozido, bem macio. Já cortado em pedaços o suficiente para caber no garfo, na colher e ele levar a boca. Isso vai facilitar e muito ele fazer a sua refeição e comer mais. Também, o paciente tem uma diminuição de força no maxilar. A mastigação dele fica comprometida. Muitas vezes ele mastiga, mastiga e ele acaba cuspindo o alimento, porque ele não consegue macerar o suficiente o alimento para ele morrer. Seis, não se prenda à etiqueta e formalidade. Se o paciente comer com as mãos, não critique, incentive e favoreça. Oferecendo pequenas porções e pedaços, pequenas porções, pequenos pedaços, ele pode comer com as próprias mãos. Há poucos dias atrás, eu recebi uma filha de uma paciente lamentando. Nossa, minha mãe sempre teve etiqueta, minha mãe sempre foi uma mulher elegante. Esses dias eu peguei a minha mãe comendo com as mãos, eu chorei de pena. Falei, não chore de pena não, dê graças a Deus. O importante é que ela está comendo. Vai chegar um dia que ela vai se alimentar só por sonda. Se ela está tendo prazer em comer com a mão, por que não? Por que não até incentivar? Como o importante é ela comer bem? Sete, o alimento deve ser bem apresentável e colorido. Não abuse do sal e gorduras, mas o alimento deve ser bem condimentado ao gosto do paciente. No vídeo anterior, nós falamos que aos 85 anos, uma pessoa tem apenas um terço das papilas gustativas que ela tinha aos 20 anos. Isso diminui a sensibilidade ao paladar. Muitas vezes o paciente come mais pela apresentação visual do alimento, do prato. Então, um prato bem colorido, bonito, vai despertar, o apetite vai despertar mais a vontade do paciente. Comer, coloque o alimento na mesa, arrume, prepare, coloque a mesa, faça da refeição do paciente um ambiente legal, bonito. Ofereça um alimento bem colorido. Como nós falamos de condimentos. O sal, normalmente o paciente com doença de Alzheimer pede para colocar mais sal, porque a sua sensibilidade está diminuída. Em vez de sal, coloque condimentos, por exemplo, se o paciente gosta de um determinado tempero, coloque mais tempero. Torne a comida mais saborosa, mais bem temperada. Isso vai facilitar com que o paciente coma mais. Oito, pratos e talheres devem ser adaptados às necessidades do paciente. Isso é importante. Coloque o alimento num prato que o paciente vai conseguir. Muitas vezes o paciente passa a comer com o prato na mão. Se você der um prato desconfortável para ele segurar, ele vai ter dificuldade. Não dê comida em prato de plástico. Eles são muito leves. Também liberam substância tóxica, um alimento quente. Outra situação. Muitas vezes o paciente não consegue comer com garfos. Ele só consegue comer com colher, mesmo não sendo sopa. Não tem problema. Deixe ele comer à vontade. Daquela maneira que ele conseguir alimentar melhor, é o que ele deve seguir. Se ele consegue comer melhor com colher, por que não manter ele comendo com colher? Nove, cuidar bem da temperatura do alimento. Nem muito quente, nem muito frio. Reaquecer se for necessário. O paciente demora muito para comer. Muitas vezes você coloca o alimento no prato, ele leva ali uma hora para ele fazer uma refeição. Quando deu ali 20 minutos para frente, aquele alimento já está frio. E comer comida fria, ninguém merece. Se for necessário, reaqueça o alimento durante aquela refeição. Dez, dar comandos curtos e simples. Como? Agora mastiga, agora engula. Muitas vezes o paciente coloca o alimento na boca, esquece que colocou e fica ali sem mastigar e sem engolir. Quando você dá esses comandos, ele acaba mastigando e acaba engolindo. Onze, o tempo do paciente com falta de apetite é lento e deve ser respeitado. O paciente demora para comer. Demora mesmo. E você tem que respeitar essa lentidão. Aquele tempo que ele comia, rapidinho para trabalhar, comia em 10, 15 minutos, acabou. Normalmente, em média, uma refeição de um paciente com doença de Alzheimer dura de 40 a 60 minutos. E você tem que respeitar essa lentidão. Doze, para o paciente com doença de Alzheimer, não é errado comer e beber água ou beber líquido e suco ao mesmo tempo. Muitas vezes o paciente leva uma garfada de comida à boca e pede água para beber. Não é errado. Se isso vai facilitar ele alimentar melhor, não tem erro nenhum. O importante é o paciente comer adequadamente e tomar líquido o necessário. Treze, os pacientes têm mais facilidade com alimentos umidecidos. Mas um erro muito grande. Todo mundo sabe disso. Então, o que ele faz? Ele coloca o alimento e depois coloca o caldo por cima de todo o alimento. Não misture tudo de uma vez. Coloque o caldo numa vasilha e o alimento mais sólido em outra. E vai umedecendo na maneira que o indivíduo vai comendo. Muitas vezes, se você coloca todo o caldo, às vezes fica muito caldo, às vezes fica pouco caldo. Então, vai umedecendo aos poucos. Quatorze, quando o paciente pedir para comer fora do horário, ofereça uma pequena quantidade. Por exemplo, o paciente almoçou às quatorze horas e só vai jantar às dezenove horas. Quando chega às dezessete horas, ele pede alguma coisa para comer. Se você não dar, ele pode chegar às dezenove horas, no horário do jantar, e não comer. E você perdeu a oportunidade de dar o alimento, alguma coisa para ele comer, às dezessete horas. Alimentação do paciente com a doença de Alzheimer. Nós não podemos nos prender às três grandes refeições. Nós temos que alimentá-lo de três em três horas. Sempre oferecer uma pequena quantidade nos intervalos. Quinze, nunca alimentar o paciente deitado. Nunca, nunca. Quando o paciente está acamado e você vai alimentar ele no leito, você tem que elevar a cabeça dele pelo menos a quarenta e cinco graus. Nunca alimentar o paciente num ângulo menor do que quarenta e cinco graus. O ideal é a noventa graus. O paciente sentado, ele tem menos possibilidade de engajar. Nunca, nem alimento e nem água devem ser oferecidos ao paciente deitado. Dezesseis, não desistir na primeira recusa. O paciente comeu duas colheradas e fala, não quero mais. Aí você para, olha, não comeu nada. Não faça isso. Se ele comeu somente duas colheradas e não quer mais, é a primeira recusa dele, converse um pouquinho com ele, distraia ele, experimente você um pouquinho da comida dele, até para incentivar, para falar que você também come da comida dele, não é só ele que come aquela comida. E depois tente. Tente uma, duas, três vezes. A primeira recusa não pode ser aceita, não tem como aceitar, a gente tem que insistir. Dezessete, elogiar sempre. Mesmo com uma simples garfada. Por exemplo, o paciente levou aquela garfada na boca, mastigou, engoliu e elogia. Olha, hoje foi melhor do que ontem. Hoje você comeu, começou melhor a sua alimentação. Quando a gente elogia, nós reforçamos o ego do paciente. Isso vai facilitar ele continuar com ele. E dezoito, extremamente importante. A orientação e acompanhamento de um nutricionista é fundamental. Aliás, o tratamento, o acompanhamento e orientação para um bom tratamento, um bom atendimento ao paciente com doença de Alzheimer é feito através de uma equipe multidisciplinar. No que se refere à alimentação, nós precisamos ter a participação do médico assistente, do nutricionista, para ele prescrever a dieta, acompanhar, ver o estado nutricional do paciente, ver as necessidades do momento, também respeitar os gostos e dentro daquilo que o paciente ainda já aceita, gosta, elaborar um cardápio para que o paciente tenha o melhor estado nutricional. Vai chegar uma hora que nós vamos precisar de um fonoaudiólogo para melhorar a dedução e mesmo para indicar, fazer os exames indicativos de gastricestabilidade. Outro profissional importante é o dentista, o odontólogo. Muitas vezes a saúde bucal do paciente impede que ele faça uma boa alimentação. Este vídeo foi útil para você? Esclareceu algumas das suas dúvidas? Se as respostas foram positivas, por favor, inscrevam-se no nosso canal. Compartilhe este vídeo e outros dos nossos com alguém, com alguma pessoa que também precisa de conhecimento para cuidar melhor. Muito obrigado.